O governo da Argentina limitou hoje a compra de dólares para 2 mil por mês. Segundo o ministro das Finanças, só poderão comprar dólares pessoas físicas com renda acima de 7.200 pesos por mês, o equivalente a cerca de 2.200 reais. Além da imposição de uma renda mínima, um imposto de 20% será cobrado sobre a operação. As medidas fazem parte do plano do governo para conter a queda nas reservas internacionais e segurar a inflação, que já estaria perto dos 35% ao ano.